E aí brother, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? Que tá falando em Geo 100.Sales com mais um vídeo Bom pessoal, nesse vídeo aqui eu vou tá falando Como eu comprei a Pop Se foi a Vista, se foi No consórcio, né mano É... vou falar um bocado de coisa desse vídeo aqui Né... é... se eu penso em comprar outra moto Ou se eu penso em vender essa E comprar outra moto Ou ficar com duas motos no canal Vou falar tudo nesse vídeo aqui Então vamos lá, então você que não me conhece Eu sou Geo 100.Sales Sou de Belém de Maria, Pernambuco Certo? Eu tenho uma Pop 110i, mano Comprei no ano de 2015 Se eu não me engano, 2015 Ela é de 2015 e 2016 Ela é fabricada em 2015 E é o modelo de 2016, certo? Então vou mostrar pra vocês, ela tá ali embaixo, mano Vou mostrar pra vocês ela Então, você que não me conhece aí, se inscreve aí no canal Pra acompanhar os meus vídeos aí, certo? Pessoal, estamos com uma meta aí de 100k Né, mano? Se Deus quiser a gente chega lá A tão sonhada a placa do Youtube de bronze Né, mano? De bronze não, de bronze, de prata E... Tômo lá nesse rumo, né, mano? Ver se a gente consegue chegar a 100k Né? E só é acreditar, só é postar vídeo, né, mano? Tô indo bastante pra os encontros Encontros, né, de equipe Encontro de inscrito Recentemente eu tava aí num encontro em Lagoa dos Gatos aí Nem pertinho da minha cidade Foi muito top lá Agradecer a Graças Sem Limites lá É... Pela organização Então tomo junto Então vou mostrar a minha moto aqui, né, mano? Pra quem você que não me conhece Pra ver como ela é, né? Os detalhes e tudo mais E rapaziada Pra quem não conhece Essa é a minha moto, mano Pop 110 e branca Tá top ela não, mano? Tá limpinha Né, mano? E se ela tivesse suja Eu acho que assim não dá pra ver Nessa distância Mas se eu chegar perto Eu acho que dá pra ver Mas ela não tá suja assim, não Bom, pessoal Essa moto aqui, né Eu comprei em 2015, certo? Nenhum... No momento eu não tava com nenhuma moto Essa é a minha primeira moto Comprei nova Zero KM, certo? Vou mostrar os quilômetros Que ela já percorreu Né, já percorreu Como vocês estão vendo 27 KM 27 mil km rodado A garantia acaba Nesse mês Mês nove Dia vinte e nove Se eu não me engano Acaba Já utilizei a garantia Pra trocar Uma espécie aqui Do cabeçote A corrente em comando E mais duas pecinhas Que tava com barulho estranho Como se fosse areia Dentro Do cabeçote Tem um vídeo aí explicando, né Que eu usei a garantia E tal Tá tudo aí no canal Esse vídeo Bom Essa moto Eu acho que agora Tá em cinco mil Quinhentos e dezesseis reais A vista E eu É... Não tinha nenhuma moto, né Fui resolver tirar a moto E eu Não tinha nenhuma moto Aí eu resolvi Comprar uma moto E eu queria Uma moto Que É... Não demorasse pra chegar Eu não tinha muitas condições Pra comprar uma moto Bastante boa De alta cilindrada Então eu tinha um pouco dinheiro E queria É... Uma moto logo Pra não ficar andando de pé Certo? E fazer meus corre aí Aí a opção Foi a Pop 110i Porque é uma moto econômica É uma moto que não é tão cara E ela é mais fácil de sair Aí eu peguei E fiz um consórcio na Honda Né, mano Fui um consórcio na Honda É... Não entendia muito Sobre esse consórcio e tal Mas tem que dar um lance, né Pra moto sair Aí eu pensava que Isso foi em 2015 Isso eu pensava que Com mil reais A moto saía Uma moto de 110 cilindradas Dá um valor de 5.500 e pouco À vista Fazendo o consórcio Vai ficar em 7.000 e pouco Por aí Mais ou menos Dependendo do seu estado Aí Aí o que eu fiz? De mil reais de lance No primeiro mês Que eu fiz o consórcio De mil reais de lance E eu esperando o que? Que ela ia sair, né mano? Esperando que ela ia sair E ela não saiu Puxa, mil reais Uma moto dessa Não saiu Com mil reais de lance Aí eu fiz o que? Não, agora ela vai sair Aí no próximo mês Eu peguei de 2.000 de lance 2.000 reais Pra pop 110 e sair Né, mano? E nesse tempo Muitos pop 110 e brancas Estavam vendendo Muitas mesmo A maioria das brancas Que estavam vendendo Primeiro E eu queria branca De todo jeito Eu queria branca, né mano? Aí de 2.000 de lance Esperei a data Da Da Do sorteio Contemplação Aí não saiu Vocês acreditam Com 2.000 reais A moto não saiu Uma pop Com 2.000 reais Essa moto não saiu Puxa, mano Com 2.000 reais E a moto não saiu Aí eu Aí eu disse Espera aí Agora ela sai Se eu não me engano Era 12 contemplações 12 pessoas Que dessem os maiores lances Ia sair Se eu não me engano Era isso Aí eu disse Não, agora ela vai sair Essa moto De 3.000 reais Pra moto sair, mano Aí Ela saiu Eu não me lembro Mais ou menos Quantos porcento foi Eu fui Eu fui a pessoa Que deu mais lance Pra moto sair No meu grupo, né? E foi um grupo novo Aí todo mundo queria Tirar a moto Todo mundo Dar lance alto E esses 3.000 reais Eu fui Eu fui a pessoa Que deu o lance Mais alto Eu acho Se eu desse 2.700 Ela tinha saído No meu dia De 2.000 Então de 3.000 Ela saiu Aí eu fui lá Buscar a moto Nesse tempo Eu não tinha canal Se não eu tinha filmado Pra vocês Buscando a moto Lá Zero KM Na Honda Só que não para Por aí Bom, pessoal Não para por aí Né, mano Aí eu Pronto Fui contemplado Paguei os 3.000 Do lance Que eu dei Certo Quando eu entrei Em contato Com Com o pessoal Lá Com o vendedor Da Honda Ele perguntou O que eu queria Né Eu disse Que queria a cor branca E Por um equívoco Que pareça Não tinha cor branca A cor branca Era das cores Que mais saia Da pop De 10 i O pessoal queria Muito branca E acaba muito rápido Num estoque Lá na Honda A Honda Aqui perto Da minha cidade Em Catem Na minha cidade Não tem Não tem Concessionária Da Honda Aí O que que fez Em Catem Não tinha cor branca A pop branca Certo E não tinha nenhuma pop Em Catem Já tinha vendido Preta e vermelha E branca A gente foi Para uma cidade Mais perto Que chama Palmares Que é uma cidade maior E lá Tem mais moto Na Honda Certo Chegamos lá Só tinha Eu não fui Ele foi lá E só tinha Preta e vermelha Não tinha branca Não Me tira Me tira a minha Só tinha preta Nem vermelha Tinha mais Pessoal Nem vermelha Tinha mais Aí O que que a gente fez Aí ele me perguntou Você vai querer A preta Se você quiser a preta A gente leva Para sua casa Ainda hoje Se você quiser a preta Mas infelizmente Não tem branca Aqui Concessionária A gente ligou Lá para a concessionária De Recife Lá também não tinha A moto branca Pop Tinha acabado Mesmo para essa região Por aqui A branca Muita gente estava comprando Aí tinha que esperar Dar de Manaus Da fábrica lá Da Honda Para chegar E isso demorou Mais ou menos Um mês Eu fui dois meses Para a moto chegar Aqui em Pernambuco Né mano Para chegar aqui Em Catende Aí Quando eu menos esperava Uns dois meses Mais ou menos Quando eu menos esperava Chegou uma estrada Aí buzinando E foi aquela felicidade Sabe como você Não está esperando Um negócio E chega de repente Não tem aquela felicidade Pronto Aí chegou a estrada Buzinando aí Perguntando Por meu nome Jefferson Tal Aí quando eu olhei A estrada branca Com a pop Com as quatro motos Em cima Com a carretinha E tinha lá A minha pop 110 E branca Mano Esse foi um Mais feliz Da minha vida Então mano É tipo É uma emoção Tão grande Né Que vocês que tem moto Aí comprou Sua primeira moto Vocês sabem Imagina que você Comprar nova Na casa Então Essa pop Aí já Já percorreu Muitos quilômetros Comigo Aí né mano E é muito bom Muito boa A sensação Né pessoal Então pessoal A parcela da minha moto Né mano Consórcio Ficou de 60 vezes De 130 Se não me engano Foi 60 vezes De 130 Aí dá uns Sete mil E pouco Mais ou menos Ela vista Em 5 mil Quinhentos e pouco Aí no consórcio Ficou esse valor Bastante cara Então se você tiver dinheiro Você compra uma moto À vista Que é o certo Né mano Só que a gente Não tem o dinheiro De comprar à vista A gente tem que comprar No consórcio Senão a gente Se não a gente Não tem a moto Né E Eu digo De 3 mil Então Eu pago esses 3 mil E aí esses 3 mil Vai descontar Dos 7 mil e pouco Né Aí desconto Dos 7 mil e pouco Eu fico pagando O que falta ainda No caso Aí já terminei de pagar Já Certo Já tô livre Aí que vem a questão Se eu vou comprar Outra moto Se eu vou vender Essa moto Olha quem tá ali Se eu vou Vender essa moto Se eu vou comprar outra moto Qual moto eu vou comprar Né mano Eu não vou dizer Qual moto eu vou comprar Né Eu sei que eu vou comprar Se Deus quiser Eu vou comprar Só que eu não Não sei se Não vai ser agora Né mano Não vai ser agora Vai custar um pouquinho Pra eu comprar essa moto Né mano Não sei quanto tempo Pode custar um ano Menos de um ano Dois anos Não sei Né mano Isso é surpresa Certo Então As motos que eu quero A moto que eu quero comprar É Ela não é De 160 cilindrada Ela é mais de 160 cilindrada Ou ela Vou dar duas opções Pra vocês Ou ela é de 250 cilindrada Ou ela é de 300 cilindrada Né mano Aí vocês Aí Vocês quem sabe Se vocês vão acertar Eu não sei Se você quer essas duas opções Ou ela é de 250 Ou ela é de 300 cilindrada Mano É a moto que eu quero Mano Que eu vejo que ela é top Mano Que eu gosto muito Dessa moto Muito mesmo Toda vez que eu não vou na Honda Eu fico olhando pra ela lá Já montei nela Né mano Não vejo o dedo Tá Com uma dessa Né mano Aí é o seguinte Eu não sei se Eu vou vender essa pop Pra eu Ajudar Pra dar num Que eu fazer com sócio Não sei se eu vendo essa pop Pra o dinheiro que eu Apurar nela Eu dar de entrada Dar um lance Né Pra ela sair Ou eu fico com ela E dou o lance Por fora Pra ficar com duas motos Aí eu não sei Né mano O tempo vai dizer Né E O que eu tenho pra dizer Sobre uma futura moto É isso Ela é Ou vai ser de 250 Ou de 300 Eu sei qual é já Né mano Não tô em dúvida Eu já sei qual é Só que eu vou dizer assim Pra você ficar curioso Pra ver se vocês vão acertar Na moto nova do canal Não vai ser agora Vai custar um pouquinho Não sei se vai custar Mais de um ano Ou menos de um ano Isso eu não sei Se é surpresa Certo Pessoal Então tomo junto aí Então você quer saber É Novidade do canal Quando é que vai ter vídeo Essas coisas Você vai seguir no Instagram Aí pessoal Tá na descrição do vídeo O link Tá no comentário O link Certo Então você vai lá É Me segue no meu Instagram Fica de olho nos stories Que eu sempre tô postando Nos stories ali Explicando Ah tô fazendo vídeo novo Amanhã vai ter vídeo novo Essa semana tem vídeo novo Então é isso pessoal Né E É Próximo mês Outubro Vou tá marcando Na presença Num encontro lá Nem altinho Que vai ter certo mano Então vai ser top lá mano É Espero a presença de vocês lá De lagô Foi top mesmo Tirei várias fotos lá Entreguei adesivo Né mano Tem vários adesivos Que eu vou levar Pai tá entregando Em altinho também Vou tá junto com É Com o Alisson Certo Alisson Santos Tem um canal no Youtube Aí também né mano Tá junto com o T&T Motobrog Aí também Então tamo junto É nóis E vamos É Com aquele lá Com aquele pessoal Lá no rolê Marcando presença lá No encontro Em altinho Certo pessoal Então tamo junto Aí se eu levantar Aqui mano Que eu já tava Ficando cansado Então Essa aqui é a minha pop 110i né mano Não me arrependo Nenhum momento Em ter comprado ela Me ajudou bastante Ela tá bem bonita Né mano Um canto de escape Né mano Um canto de escape Com abafador Porque o último Que eu tinha A polícia mandou tirar Quem não assistiu O vídeo aí Eu explicando Como é que foi A abordagem A polícia Eu não tava filmando Na hora Mas vocês Tem um vídeo aí Eu explicando Do canto de escape Que a polícia mandou eu tirar Então vai aí no canal E assiste Certo Então se inscreve aí No canal Dá aquela moral Mano Lá pra gente crescer No canal Cada vez mais Né mano Então tamo junto É nóis E até Próximo vídeo Fui Tchau